Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1212 de hoje. Segunda-feira, 19 de abril de 2010, dia do índio, vamos às manchetes. Fogão campeão e por último, esta notícia está no Caderno Ataque. Monstro que matou 6 jovens é encontrado morto dentro da cela. E hoje tem selo da promoção de Arasorte, é, e mais, tem selo da promoção celular melhor todos os dias. Você pode escolher entre dois celulares, ok? E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia, a melhor cobertura do rio, está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia, melhor todo dia, em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia, melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Um ano, nota dez, com felicidade nota mil. São trezentos e quarenta e cinco prêmios. E mais, um AP no valor de cento e quarenta e seis mil reais. É a promoção, o dia da sorte. Toda semana você pode ganhar TVs, refrigeradores, fogões, DVDs, microsystems, notebooks, Microcomputadores, câmeras digital, microondas, lavadoras de roupas, motos e carros zero quilômetro. No final, todas as cartelas concorrem a um apartamento. Recorte a cartela, preencha, conheça os seus dados, envie e sorte, mas muita sorte mesmo para você. Quase meio milhão de reais em prêmios. Vinte e dois notebooks, trinta e quatro microsystems, quatro carros novo Gol, três motos Yamaha, TVs, dez LCDs e vinte e seis telas planas, quarenta e oito devidas player. Sorteios semanais, mais chances de ganhar. Promoção, o dia da sorte. Apoio, Casas Bahia. Dedicação total a você. O dia da sorte é do seu jornal, o dia melhor todo dia. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo em Berna Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Antio, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP 2121-2461-0. Tecla 1, atendimento, às dez às três da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, quinta, sexta-feira, sete e meia da noite. E do índio, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem lintes, porque você é um abençoado com todas as bênçãos e tudo mais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 que o Arreia Sonsseudai. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Bem, o dia. Patrocinadores. Para você que tem um time de futebol ou está organizando um evento e precisa de um patrocinador, aqui estão alguns patrocinadores. Papel higiênico golfeia, limpa, coça e penteia. Papel higiênico rochedo, esse não foi com o dedo. Papel higiênico bombom, para você pintar o seu dedo de marrom. Refrigerantes umbu. Como pode umbu ser tão gostoso? Capacetes por dentro. Como pode ser tão confortável por dentro? Caipirinha colombo, um gole e um tombo. Linha de legumes paqui, cenoura paqui, repolho paqui e chuchu paqui. Ô louco! Lojas de roupas Comin, agora com mais filiais. Comin 2 na capital, Comin 3 no interior e Comin 4 na praia. Jogo online Sifu. Aproveite a versão Sifu demo. Ui, caraca! As notícias, por favor! Ui! Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Fogão campeão e por último. No caderno ataque de o dia, Império dos Gringos, Loco, Abreu e Herreira, autores dos gols, detona o Flamengo por 2 a 1. Jefferson pegou até pênalti de Adriano. Alvineiro derruba a maldição do vice das três últimas decisões. Se sagra campeão estadual 2010 e festeja com Rebolation. O Rebolation Show, o Rebolation Show, o Rebolation Show. É! Mais detalhes entre as páginas 3 e 11 do caderno ataque. E mais! Grátis! Super pôster do Botafogo de futebol e regatas. É! Grande o Botafogo. Desde 2006 que o Botafogo não conquistava um título. É verdade. Na página 19 de um dia, monstro que matou seis jovens é encontrado morto dentro da cela. Admar Jesus da Silva foi achado enforcado com tiras de forro de colchão. Ele estava isolado dos outros presos. E agora a última do Jornal André Mui. E a última do Jornal André Mui, Jornal cheio de notícias até o fim. Na página 5 de um dia, Lady Laura, mãe de Roberto Carlos, será enterrada hoje, dia em que o rei completa 69 anos. Muito obrigado pela... Lady Laura, me abraça bem forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mui, edição 1212 de hoje. Sábado 19 de abril de 2010, fica por aqui. A gente tem um beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, abençoada, pai. Fui! Fui!